Notícia gente, bastante triste, infelizmente acabou de ser confirmada, essas e outras informações daqui a pouco. Mas antes eu peço um favor a você, que é novo aqui, se inscreva, ative o sininho, deixa seu like e vamos às notícias. Primeiramente pessoal, abrimos pessoal esse vídeo com a notícia envolvendo aí gente, o filho do querido apresentador, a ex-Fausto Silva, isto mesmo, boatos envolvendo gente, a possível demissão de João Guilherme Silva da Band, dominaram aí as principais portais de entretenimento do país. Diante dessa situação então pessoal, procuramos a assessoria de comunicação do canal e pela primeira vez eles falaram brevemente sobre este boato. Em uma resposta aos questionamentos desta colunista, a assessoria de comunicação da Band pessoal se privou apenas em dizer assim, O contrato do filho de Fausto Silva segue em vigor, pontuaram evitando se manifestar mais detalhamente sobre a polêmica ventilada pelo jornalista Ricardo Feltrin, a publicada ontem nas redes sociais e na internet. Vale destacar gente, que existe uma possibilidade da renovação aí do contrato dele ao canal da Band, mas nada ainda foi conservado, conversado na verdade entre ambas as partes, Porém, fontes desta coluna garante gente, que o SBT estaria interessado em tê-lo em suas tardes de sábado, já que Raul Gil se aposentará ao fim deste ano. Ao que seja, quando o contrato dele com a concorrente chegar ao fim, possivelmente veremos aí o rostinho do filho de Fausto Silva no SBT. Vale lembrar né gente, que João assinou o contrato com a Band no dia 11 de setembro de 2023, e desde então ele vem surgindo na telinha da emissora como apresentador. Na época em que assinou o acordo com o canal, ele declarou assim, É um sonho, eu não esperava que isso acontecesse tão rápido na minha vida, sou muito grato em relação a isto, disse o filho de Fausto Silva. E vocês pessoal, se realmente ele foi para o SBT, vocês vão acompanhar ele no SBT também, deixem aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês a respeito aí né pessoal, desse boato aí, da demissão do filho de Fausto Silva da Band né pessoal, comente aqui abaixo. E vamos agora gente, a próxima notícia, bastante triste. Notícia gente, que entristeceu muitas pessoas envolvendo o pessoal, esse querido ator que fez vários trabalhos na emissora Globo, várias participação pessoal, principalmente em novelas, em personagens marcantes, considerado ainda gente por muito tempo o galã das novelas da Rede Globo. O ator gente, Marcelo Antony, aos 57 anos, acabou revelando recentemente gente, aos seus fãs e telespectadores, que sofreu muito com seu filho Francisco, quando o menino ainda era pequeno, hoje está com mais de 19 anos, o jovem está bem e não é mais soropositivo. De acordo com o ator gente, em conversa, o podcast, ele adotou a criança, quando ninguém mais queria ficar, e descobriu que Francisco era soropositivo, pela agência de doação. Eu nunca falei isto, vou falar agora, ele era soropositivo, ele negativou comigo, porque isso que o médico falou assim, você quer ficar com ele? Ele pode morrer a qualquer momento, e eu falei, ele pode morrer agora, mas ele é meu filho, comentou aí o ator. Mesmo com uma doença, gente preconceituosa, principalmente pela sociedade, é tratada ainda pessoa com um grande preconceito. Marcelo Antony descobriu que era o amor entre o pai e o filho ao se deparar com a criança. Quando eu olhei para Francisco, minha vida mudou. Minha psicóloga, na época, fala que é como se eu tivesse visto ele num reflexo de mim, pequeno. Precisamos de carinhos. A minha sensação foi, onde você estava esse tempo todo? Disse ele. Por fim, o ator da Globo ainda reforçou que o filho é saudável, amoroso e todos os dias ensina a ser uma pessoa melhor. Levei para casa e ele nunca mais saiu da minha vida. Ele era mestiço, tinha muitos problemas de saúde e ninguém estava olhando para ele. Ele vivia chorando no berço. Em um mês, ele era meu filho definitivo, finalizou aí o ator. Que mesmo, né, pessoal, com esse problema de saúde, com um soro positivo, ele mesmo assim pegou, né, adotou, né, gente, aí, o Francisco, que hoje em dia está saudável, graças a Deus. E se vocês gostam muito, pessoal, desse querido ator também, deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês. E falando do ator, gente, outra notícia que acaba de sair é que o ator Marcelo Antony e o ex-galã da Globo, né, a gente causou uma surpresa aí ao anunciar uma mudança de profissão e fez um convite. O ex-ator usou suas redes sociais para falar sobre a sua nova profissão e convidar seus seguidores a conhecerem seu trabalho. Pessoal, isto porque ele compartilhou, pessoal, aí sua nova carreira como corretor de imóveis de luxo em Portugal. Em um vídeo no Instagram, o ator falou sobre a sua transição para o mercado imobiliário e apresentou a empresa que agora faz parte. Há seis anos, residindo em Portugal, o ex-galã já participou de algumas séries no país e, de acordo com o site Terra, recentemente ele se uniu à renomada imobiliária internacional The Agent, conhecida como a série da Netflix Os Corretores, de Beverly Hills, que mostra a rotina dos corretores de imóveis de luxo da sede de Los Angeles. Marcelo, no entanto, está atuando na filial portuguesa da empresa. E vocês, gente, o que acharem dessa novidade? Muitas pessoas comentaram, né, gente, que sente saudade do ator atuando nas novelas, mas agora ele está em outra profissão como corretor de imóveis. E vocês, o que acharam dessa novidade? Deixa aqui nos comentários, queremos saber a opinião de vocês sobre isto. E é isso aí, gente. Agora a gente vai para uma notícia que é bastante triste. E esta notícia agora, gente, é bastante triste, isso porque os fãs do famoso astro de filmes de terror, infelizmente, acabou falecendo, isto mesmo, aos fãs do ator Eric Anderson, isto mesmo, conhecido pelo filme O Capítulo Final, Sexta-feira 13, infelizmente, acabou falecendo. Foram impactados ainda, gente, com a notícia da morte desse querido ator aos 67 anos. E após uma longa luta contra um câncer, ele faleceu, infelizmente. A notícia foi confirmada pela esposa nas redes sociais, publicamente, que publicou um comunicado aí na internet. Meu marido, Eric, morreu esta manhã. Estou compartilhando as palavras do meu cunhado, Mike, pois estou muito desolada. Agora, para escrever qualquer coisa sobre o meu marido. Na postagem, gente, a esposa fez questão de relembrar as conquistas do marido, tanto as pessoas, né, quanto os profissionais também. Infelizmente, acabou falecendo esse querido ator. Se vocês conheciam o trabalho dele, pessoal, deixa aqui nos comentários também. E é isso aí, pessoal. Fico por aqui e até o próximo vídeo. Fico por aqui e até o próximo vídeo.